RICO 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 BOA 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 USAR 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 VACA 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 CADERNO 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 AMIGA 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 MAU 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 TERMINAR 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 Contar 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 Viver 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 Rico Rico Boa Boa Usar Usar Vaca Vaca Caderno Caderno Amiga Amiga Mau Mau Terminar Terminar Contar 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 Viver Viver Pogás 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 Olho 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Jardins Lógico Comeres 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 Trabalho 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 Conhecer 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 Cozinha 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 Legal 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 Transportar 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 Molhado 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 Pogás Pogás Olho Olho Jardins Lógico Jardins Lógico Comer Comer Trabalho Trabalho Conhecer Conhecer Cozinha Cozinha Legal Legal Transportar Transportar Molhado Molhado Conversa 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 Azul 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 Vasco Dirigir 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 Tio 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 Gato 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 Abrir 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 Mujeres Virar 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 Conversa Conversa Azul Azul Baixo Baixo Dirigir Tio Tio Gato Gato Abrir Encontrar 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 Morrer Morrer Virar Virar Descansar 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 Trabalhos 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 Cortar 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 Carne de porco Estude 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 Toque 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 Joqueta Joqueta Bambida 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 Ventista 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 A A A A Descansar Descansar Trabalhos Trabalhos Cortar Carne De Porco Carne De Porco Estude Estude Toque Toque Joqueta Joqueta Bebida Bebida Dentista Dentista A A Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pópto 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 Dedo 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 Difícil DOS 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 Conhecer 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 Água 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 Segue 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 Sentar 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 Nublado 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Popt Popt Dedo Dedo Difícil Difícil DOS 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 Conhecer 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 Água Água Segue 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 Sentar Sentar Nublado 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 longo lápis 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 bicicleta 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 sempre 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 saltar 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 seguro 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 verifica 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 almoço 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 darf darfo 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 concede 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 longo longo lápis 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 bicicleta 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 Seguro. Seguro. Verifica. Verifica. Almoço. Almoço. Darfo. Darfo. Concedo. Concedo. Em. 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 Cofinho. 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 Gravata. 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 Seco. 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 Sozinho. 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 Depois de compreendo, 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 quente, quente, quente. Quente, ver, 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 puxar, puxar. Puxar, puxar, em, em, colfinho, colfinho. Gravata, gravata. Seco, seco. Sozinho, sozinho. Depois de, depois de. Compreendo, 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 quente, quente. Ver, ver, puxar, puxar. Chuteiras. 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 Bode 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 Barato 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 Polgar 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 Mudança 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 Sobrinho 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 Ombro 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 Ler 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 Porco 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 Calça 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 Chuteiras Chuteiras Bode 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 Barato 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 Polgar Polgar Mudança Mudança Sobrinho 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 Ombro 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 Porco. Calça. Calça. Lento. 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 Manter. 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 Coelho. 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 Preto. 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 Precisar. 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 Finum. 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 Reis. 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 Cor. 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 Cantar. 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 Somente. 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 Lento. Lento. Manter. Manter. Coelho. Coelho Preto Preto Precisar Precisar Fino Fino Rir Rir Cor Cor Cantar Cantar Somente Somente Gostar 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 Pimenta 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 Ovo 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 Contagem 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 Ambos 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 Leão 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 Flor Flor Uralha 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 Nunca 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 Dança 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 Gostar 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 Contagem Contagem Ambos Ambos Leão 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 Flor 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 Uralha 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 Nunca Nunca Dança 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 Bium vairo Bium vairo Bium vairo Bium vairo Bum vairo Tocar Co quer? Co quer? Pai 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 Coelho 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 Pausa 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 Peito 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 Arroz 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 Açúcar Rompas 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 Costelta Costeleta Costeleta Bumbeiro 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 Tocar 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 Joelho Pausa Peito Arroz Açúcar Açúcar Rompas Rompas Costeleta Costeleta Caminhar 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 Venha 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 Placa 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 Problema Preocupação Parabéns Preocupação 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 Filha 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 Corpo 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 Bravo 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 Formiga 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 Fora 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 Volta 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 Caminhar Caminhar Venha Venha Placa Placa Preocupação Filha Filha Corpo Corpo Bravo Bravo Formiga 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 Fora Fora Volta Volta Ventoso 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 Vesibol 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 Baseball País 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 Quer 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 Vaja 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 Cheio 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 Camisa 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 Tesouras 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 Amarbo 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 Leva 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 Ventoso 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 Vesibol 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 País País Quer 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 Vesibol 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 Camisa Tesouras Tesouras Amarbo Amarbo Leva Leva Boca 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 Mosca 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 Doente 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 Peixe 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 Grosso 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 Fraco 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 Carne 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 Quechorro 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 Estômago 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 É voo É voo Avô Avô Boca Boca Mosca Mosca Doente Doente Peixe Peixe Grosso Grosso Fraco Fraco Carne 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 Quechorro Cachorro 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 Estômago 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 Avô Avô Cachorro 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 Obrigado 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 Nadar 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 Livro 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 Dar 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 Apreciar 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 Perna 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 Filho 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 Caro 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 Enviar 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 Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Obrigado 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 Nadar Nadar Livro 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 Perna Filho Filho Caro Caro Enviar Enviar Escolher 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 Chapéu 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 Aprender 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 Perto 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 Interruptor 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 Cadeira 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 Chão 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 Lavar 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 Preencher 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 Tênis 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 Escolher Escolher Chapéu Chapéu Aprender Aprender Perto 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 Interruptor 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 Cadeira Cadeira Solar Chão Chão Lavar Lá Lavar Lavar Preencher Preencher Tênis Tênis Velozes 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 Socorro 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 Escova 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 Doces 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 Elogiu 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 Choro 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 Esperança 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 Faca 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 Osso 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 Relógio 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 Velozes Velozes Socorro Socorro Escova Escova Doces Doces Elogio Elogio Choro Choro Esperança Esperança Faca Faca Osso Osso Relógio Relógio Pont 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 O 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 Médico Rocha 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 Mesa 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 Ponto Ponto Boné Boné Empurrar Empurrar Ents Ents Mij Mij Wijse Wijse Começar Começar Médico Médico Rocha Rocha Mesa 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 Pôr 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 Batata 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 Giz 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 Leite 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 Porta 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 Mandar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Sanduíche 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 Alto Por Por Batata Batata Presente Presente Gis Gis Leite Leite Porta Porta Mandar Mandar Por aí Por aí Sanduíche Sanduíche Alto Alto Dormir 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 Bonita 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 Chantar 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 Cavalo 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 Otono 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 Anel 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 Braço 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 Grande 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 Ótimo 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 Vai 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 Vai, vai, dormir, dormir, bonita, bonita. Chantar, chantar, cavalo, cavalo, o tono, o tono, o tono, anel, anel, braço, braço, grande, grande, ótimo, ótimo, Vai, vai, sorriso, 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 Pescoço, 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 Pergunte, 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 Ausente, 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 geleia, 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 Feio, 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 Entra, 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 corra, 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 repousa, 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 Cedo, 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 sorriso, sorriso, Pescoço, 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 pergunte, 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 ausente, ausente, Geleia Geleia Feio Feio Entre Entre Corre Corre Reposa Reposa Cedo Cedo De volta De volta De volta De volta Faço 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 Apagador 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 Bastante 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 Ferver 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 Família 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 Pintura 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 Castanho 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 Azidar 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 Vados 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 De volta De volta Faço Faço Apagador Apagador Bastante Bastante Ferver Ferver Família Família Pintura Pintura Castanho Castanho Azidar Azidar Vados 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 Bolsa 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 Mover 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 Tia 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 Rápido 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 dizer ilfante 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 cão 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 jovem 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 feliz 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 vente 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 bolsa bolsa mover mover tia 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 rápido rápido dizer dizer ilfante 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 cão cão jovem 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 feliz 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 dente dente responda responde responda 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 pensar 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 fritar 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 talvez 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 faz 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 saia 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 vestem 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 pregar 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 crescer 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 Amarelo 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 Responda Responda Pensar Fritar Fritar Talvez Talvez Faz Faz Saia Saia Vestem Vestem Pegar Crescer Crescer Amarelo 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 Pão 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 Agora 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 Futebol 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 Vejo 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 Inicio 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 Fique 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 Fácil 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Lição 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 Exposição 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 Pão Pão Agora, agora, futebol, futebol, vejo, 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 inicio, inicio. Fique, fique, fácil, fácil, conforme, conforme, lição. Lição, exposição, exposição. Nariz, 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 nariz. Professor Açar Convite 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 Ensinar 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 Aluna 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 Aguarde 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Certo 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 Amor 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 Professor 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 Açar Açar Convite 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 Aguarde. Eu vou. Eu vou. Certo. Certo. Amor. Amor. Vulaibol. 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 Frio. 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 Senhorita. 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 Rat. 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 Ons. 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 Vender. 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 Ódio. 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 Quando Cinzento 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 Ter 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 Volaibol Volaibol Frio Frio Senhorita Senhorita Rato Rato Onze Onze Vender Vender Ódio Ódio Quando Quando Cinzento 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 Ter Ter Falar 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 Tigre 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 Frango 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 Triste 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 Enfermeira 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 Golpe 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 Verde 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 Colocar 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 Através 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 Falar Falar Tigre Tigre Frango Frango Triste Triste Enfermeira Enfermeira Novamente 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 Golpe Golpe Verde Verde Colocar 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 Através 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 Que Quero Caloroso Fido do pé 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 Cozinhar Conjunto 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 Gritar 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 Clima 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 Para trás Para trás Para trás Para trás A régua A régua A régua A régua Sujo 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 Passar 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 Quiloroso Quiloroso Vê do pé Vê do pé Vê do pé Cozinhar 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 Conjunto Conjunto Tipo Gritar 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 Clim Quima Quim 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 A RÉGUA SUJO SUJO PASSAR PASSAR COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA PECENO PEQUENO PEQUENO PEGUE PEGUE Pega Pega Chegás 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 Rá 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 Solgave 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 Comprar 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 Muito 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 Experimentar 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 Resultal Vegetal 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 Com licença Com licença Pequeno 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 Pegue 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 Chegás 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 Rá 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 Experimentar Experimentar Vegetal Vegetal Mão 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 Lugaz 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cotovelo 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 Pé 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 Avô 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 Sentir 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sonho 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 Vermelho 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 Mão Mão Lugar Lugar Sala de aula Sala de aula Cotevelo Cotevelo Pé Pé Avô Avô Sentir Sentir Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sonho 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 Vermelho 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 Pato 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 Mate 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 Lindo 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 Sobrinha Sobrinha Visita 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 Velho 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 Urso 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 Juntos 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 Sentindo-me Sentindo-me Pato Pato Policial Policial Mate Mate Lindo 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 Sobrinha Sobrinha Visita 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 Velho 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 Urso 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 Juntos 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 Forte 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 Cola 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 Desenhar 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 Desculpa 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 Serpente 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 Esperar 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 Comida 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 Pate 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 Atrás 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 Escrever 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 Forte Forte Cola 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 Desenhar 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 Desculpa Desculpa Serpente 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 Esperar 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 Comida Comida Pate 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 Atrás Atrás Escrever 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 Obrigado.